Saúde mental com pipoca. Para celebrar o Janeiro Branco, a equipe da Sessão de Assistência Psicológica do TRTMG, através do programa Saudavelmente, foi aos prédios da capital oferecer dicas valiosas sobre saúde mental aos magistrados e servidores, além de esclarecer dúvidas sobre os serviços oferecidos pelo setor e pela rede credenciada do TRT Saúde. Essa servidora aprovou a iniciativa. Vem trazer um olhar para a saúde mental, para a saúde em geral de todo mundo, um momento que está todo mundo passando por muito estresse, muito adoecimento mental. E a gente, como servidora aqui do tribunal, receber esse cuidado, esse carinho, essa iniciativa, a gente se sente bem, se sente valorizado, se sente apoiado. Então, achei essa campanha muito, muito produtiva e um momento muito bom. A importância do Janeiro Branco é o chamado para uma reflexão com o autocuidado com a saúde mental e também com o cuidado com as pessoas que nos rodeiam. Também a desmistificação de preconceito, o acolhimento das pessoas que estão em sofrimento mental. O evento teve grande adesão dos servidores e contou com uma apresentação musical de Petrisson Rocha, que trabalha no setor de pagamento. Em seu discurso de encerramento, a presidente elogiou a iniciativa do Subcomitê de Atenção Integral à Saúde. Não só a equipe da saúde, mas todos nós devemos estar de mãos dadas e, assim, cuidando e nessa luta pelo cuidado da nossa saúde. Esse é o objetivo do Comitê de Saúde e eu quero estar de mãos dadas com o Comitê de Saúde e com todos os servidores magistrados. Hoje nós vivemos uma sociedade em que a pressão é muito grande, o estresse é muito grande, as metas estão aí. E não só a questão profissional, mas a sociedade cobra muito de todo mundo, as redes sociais cobram muito de todo mundo. Então é preciso aprender a lidar com isso, a administrar essas angústias, esses estresses. Então esse é o objetivo da nossa campanha, essa conscientização e esperamos que todos estejam engajados conosco. O evento contou com o apoio da Aster, do Citraeng e da Amatra 3. Aplausos Aplausos Aplausos